Eu tô na balada, eu tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Mamãe não quer que eu caia na perdição Não tem jeito não, não tem jeito não Eu prometi a ela não cair em tentação Não tem jeito não, não tem jeito não É que eu só vivo com os amigos na balada Eu tô de boa, tô de bem com a mulherada O tempo voa, faz é boa, a carne é fraca Eu só quero aproveitar Eu não nasci pra ficar em casa trancado De que adianta eu ter um carrão zerado Eu sou assim, não tenho pena de dinheiro Ele foi feito pra gastar Eu tô na balada, eu tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Mamãe não quer que eu caia na perdição Não tem jeito não, não tem jeito não Eu prometi a ela não cair em tentação Não tem jeito não, não tem jeito não É que eu só vivo com os amigos na balada Eu tô de boa, tô de bem com a mulherada O tempo voa, faz é boa, a carne é fraca Eu só quero aproveitar Eu não nasci pra ficar em casa trancado De que adianta eu ter um carrão zerado Eu sou assim, não tenho pena de dinheiro Ele foi feito pra gastar Eu tô na balada, tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô na balada, tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Eu tô na balada, tô na bebedeira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira Tô com a mulherada, que é muito cachaceira Tô na zoeira, mãe, tô na zoeira